E aí galera, se liga! C4 TV Web! Espalha pra geral! C4 TV Web! Com muita música, cultura... Time for music! And here we go! E aí galera, se liga! A show is about to begin! Good evening and welcome to the best... The best! Music! What? From new wave to reggae... It is the day! From funky... And I'm team... To rock and roll... And roll... This is... The sound power of the music machine! And it's all happening right here! We've got this! Your own favorite... Super DJ! Super DJ! Ready, look up! 10! Top up the volume! 9! Together! Forever! My meme! 7! Girl, you know it's true! 6! 7! 5! Like that! So hit it up! 4! Avalve! 3! Shots! 2! Takahkala! 1! Think! Hero! Aí galera, se liga! Tudo que você ouve aqui é pensado, pensado, repensado, cada detalhe. A programação musical, as promoções que você adora, os shows, nós fazemos rádio. Fazemos rádio! E fazer rádio é uma arte. E a todo momento, todo instante, você lembra da gente. Já deu pra imaginar o tamanho da nossa audiência. Se liga aí, a C4 TV Web ultrapassa os 100 mil acessos no canal da C4 TV Web. A família C4 TV Web deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de Muita Paz. www.youtube.com.br Apa Estúdio C4 Se liga aí, nas programações que vem em 2011. Show do Cláudio Barbosa na TV. Apresentação, Cláudio Barbosa. Pagode Samba e Arte.com. Apresentação, Flávio Santana Elatoia. Panorama Geral. Apresentação, Luiz Carlos e Leide Cantanhede. Com dicas gastronômicas. Programa Nova Geração do Rádio. Apresentação, Paulo César Rabelo. Programa Pop Music. Apresentação, Alberto Grilo. Programa Alexia Net Show. Apresentação, Alexa. Programa, Rob Show. Apresentação, Rob. C4 TV Web. A sua nova TV na net. Aí, galera, se liga. C4 TV Web. A sua nova TV na net. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo o que você ouve aqui é pensado, pensado, repensado Cada detalhe, a programação musical, as promoções que você adora, os shows Nós fazemos rádio E fazer rádio é uma arte E a todo momento, todo instante, você lembra da gente Já deu pra imaginar o tamanho da nossa audiência 4TV Web, a sua nova TV na net